Isso é uma das maiores delícias da Tailândia. Apesar de parecer um morango, isso é na verdade a bunda da galinha. Ela atrai muitos turistas e, claro, alguns brasileiros também amam comer. Vamos para o preparo? Antes de realizar o preparo, garanta que a galinha é fresca. Você vai precisar de algo para tostar a parte de fora. Remova os cabelos do toba dela. Ninguém merece um cupiludo. Quando você cozinhar, um cheiro duvidoso vai subir. Mas está tudo bem. Continue o preparo. Isso acontece porque as galinhas cagam bastante no dia e os músculos são bem desenvolvidos. Depois, cozinhe em uma panela. Para terminar de tirar o cheiro, retire-o da panela em cerca de meia hora. Passe uma vara de bambu pelo buraco e asse no fogo. Graças ao corte especial, então tem que utilizar mais temperos. Espalhe por todo o rabo do frango. Aproveite para dar uma pincelada a mais no olho da goiaba. Isso o tornará mais delicioso. A bunda de frango grelhada parece um frango assado comum. Basta mergulhar no molho e saborear. A carne é muito deliciosa. O aroma é forte. Quanto mais você mastiga, melhor é o sabor. Eu estou fora. Mas e você? Manda para dentro!